É a BV Produções, simbora! Morena, venha comigo, ei, morena pra cá Morena, venha comigo, ei, morena pra cá Que o bairro está começando, vem comigo dançar Que o bairro está começando, vem comigo dançar Eu quero o seu carinho, eu quero o seu amor Estou sentindo frio, me aqueça por favor Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena, venha comigo, ei, morena pra cá Morena, venha comigo, ei, morena pra cá Que o bairro está começando, vem comigo dançar Que o bairro está começando, vem comigo dançar Venha ficar comigo, vem ver seu coração Me dê um beijo ardente, pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Chegando mais sucesso, sigam por rosa Doar Doar